CSR não clicou? Não é possível, mano. Vai tomar uma cor. Tem maldade, velho. Bom, rapaziada. Em meio a algumas lives que eu ando fazendo, eu tava jogando uma GC e dei de cara com um dos times do CSR. Jogamos uma partida muito legal. Eles jogaram muito, tá? E nós também jogamos bastante, mas infelizmente o nosso time tava meio troll, meio aquele negócio. Então não deu pra encaixar. As balas do jeito que talvez eu queria encaixar. Ou jogar do jeito que eu queria jogar. Minha primeira partida do dia. Mas deu uma partida muito legal. Os caras jogaram super bem também, né? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtem aí. Deixem o gostei. É nóis. Já pensou em ganhar skins grátis só de entrar no Discord? Apresento a vocês o Discord da 7star. Lá é possível participar dos sorteios grátis todos os dias. Fora o sorteio da Butterfly de mais de 10 mil reais. Então não fique de fora. Entre no Discord. Link na descrição. Bora, partidinha contra o time do... Mano, CR7. Resolução pra aumentar o FPS e mira roubada, mano. Essa mira aqui é uma mira roubada. Junto com a resolução roubada e ainda aumenta o FPS. Pá, é agora que a gente vai massacrar, eu não é, Gene? Eu tô gravando aqui também, hein? Tá, God, pai. Vamos ver se o CSR joga bem mesmo. Pô, pô, pô. Tá em live, não é? Tô. Caverna, ó. Tomei baixo. 3v2, mano. É nosso. Plantando um. CT1. Boa. CT1. Boa. Eu sei. Aí, tipo assim, a gente posta esse vídeo, rapaziada, dando as possibilidades que a gente ganha. Não é vangloriando em cima de ninguém ou coisa do tipo, tá bom? A gente tá só fazendo a gameplay em cima do, né, do que tá acontecendo no momento, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não, o cara, entendeu? Nem sabe o que você tá gravando. Eu não tô nem... Nem aí também, velho. Tipo, eu tô só gravando porque eu acho legal. Passa a ela, passa a ela. Peguei passando a ela. Dá pausa. Peguei. Fudeu. Eu tô minhado. Ah, tá aqui. Mercado, mercado. Não, mano. Não era pra jogar, Ted. Quer ver. Opa. Aí o CSR. Clipa pro clipe. Não é? O CSR foi seco. Au! Ui, peguei. Ai, que balinha. Ajuda! Cadê? Pra galera que estiver vendo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Vou matar o fogo. Liga. Peguei default. Alp jungle. Banguei e fui. Alp, FNX. FNX. Abriu aqui. Boa, serve. 3x1. Ah, calhar. Tá forte. Liga, só falta. Peguei caverna. Liga. Ah, tem caverna. Último caverna, rapaziada. Último caverna. Peguei, liga. Calma, mano. Tem mais meio. Calma. Não estou, já. Acabou a bala, irmão. Que isso. Acabou, mano. Eu já ia querer. Viver, viver. Pode virar, pode virar. Ah, mano. Menos 90 a 1, velho. Ah, o outro veio e me matou, velho. Olha a bala. Calma, viado. Calma, viado. Calma. Nossa, irmão. Eu fiz uma strip na cara dele, velho. Palácio, palácio. Palácio, viado. Palácio e meio, palácio e meio. Liga, Diniz. Liga, liga, liga. Tem caverna, velho. Liga a janela. Liga. Liga mais um. Janela, moída a janela. Que isso, mano. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT-Pet. Cada faca custa em média mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o quê para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Vem, vem. Ajuda, ajuda. Forte. 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 Boa. Mercado tem. Mercado. Te ajudar, te ajudar. Tira a cara, velho. Tira a cara. Só baita aí para mim. Só baita aí para mim. Tá. CT. 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 Está lá no final, irmão. Está na direitinha ainda. Na direitinha. Prepare. Vamos. Pegar ele. Quer pegar ele? CT. Bem CT. Não. Está onde? CT para onde? Está lá no final. Correu. Está correndo, irmão. Está correndo. Caverna. 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 Caralho, acho que eu não estou vendo. Deixa eu ver se é sério. Nossa, também lançou. Caber. Caber. Não, pitel. Boa. Stack B, tá? É Stack B, mano. É Stack B, se for. Esse moleque, acho que ele é da A, viável. Ele vai estar quase de vocês aí, Spah, viu? Ele é da A, amarela. Ele é da A, amarela. Ah, eu não estou tomando a roda por causa dele. É foda aqui, esse cara. Ah, é. Você está ligado com ele. Não, está mercado. Mercado? Vamos jogar essa, mano. Boa, boa. Liga, liga. Um. Dá para ganhar. Calma. Boa, só mais um. Mais um cabecinho. Tira, cara. Tira, cara. Tira, tira. Tira, 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 amarela. Não, viado. Esse varado que é esse, mano? Eu não viado, velho. Ah, eu não sabia que ele ia dar esse varado, não, mano. Foi bem inusitado mesmo. Vamos lá. Liga, 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 liga. Está ligado, está ligado. Boa. Liga, liga. Volta, 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 volta. Mandei na sua esposa. Vai. Liga, 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 liga. Aí, estou falando. Caiu já? Caiu? Dá calma. Buscou o Moscou Team, Moscou Team. Deu um. Ah, morto o outro. Morto o outro. Caiu o V. Ah, meu irmão, é ele. Mais dois. Ah, mano. Tem A, viu? Tem caverna, vai ter caverna. Vai ter caverna lá, rapaziada. Boa, calma, amor. C4A. C4A. Tá, um aqui. Boa. Mais dois. Segura, gente. Mais um B. Mais um B. Vem, vem, vem. Só marca a posição no E aí, mano. Xiu, xiu. Caiu. Mais um, mais um, mais um, mais um. Sombra, sombra. Xiu, xiu. Pode, pode, pode. É mesmo, Denis. Xiu, viado. Boa, boa, boa. Ah. Entra, liga pra mim, Denis, que eu tradeo. Vem. Tá aqui. Boa. Jogo, jogo. Ct, 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 ct. Ct baixo. Caiu. Linda, viado. Linda, viado. Oito, vai. Vem. Ah, viado. Aquilo eu já sabia, né, meu irmão? Ah, tem um liga, irmão. A China jogou muita probada nesse meio. Atira, cara. Que cara ruim, viado. Me fala que esse cara é level 20 não, JL. Puta que pariu. Esse cara não é level 20 nem aqui nem lá na China, JL. Os caras se matam. Peguei. Ct, 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 ct. Vai B, vai B, vai B, vai B, vai B. Moscou, Moscou, Moscou. Boa. Tô virando B, tô virando B. Vai B, vai B, vai no Xiu, vai no Xiu, vai no Xiu, pô. Eu tô dominando aqui já, porra. Peraí, peraí. Não, volta, volta, volta. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pera, silêncio, velho. Não, o cara tá vindo, beijando. Tô chegando, tô chegando. Ó, liga. Ele foi raça ou tapete? Raça ou tapete, galera? Ct é minha, ct é minha. Ele. GG, pai! GG, pai. Nossa, você queria falar, mas amassados aí. Não, foi não, gado. Os caras jogaram bem, mano. Ah, jogou bem, mano. Se fodeu. Na realidade, os caras jogaram bem. Nosso time foi muito troll, gado. Bom, rapaziada, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou, fui.